Tá na hora de cantar, a canção de Nina Fecha os olhos, deita aqui Sim, o Kami vai dormir Se o soninho demorar, eu posso chamar Carneirinhos vou contar, meu soninho vai chegar A lua brilha lá no céu E a estrelinha se acendeu Boa noite, dorme em paz, bebê Por sim, o Kami vai ninar você Ninar você Tá na hora de cantar, a canção de Nina Fecha os olhos, deita aqui Sim, o Kami vai dormir Se o soninho demorar, eu posso chamar Carneirinhos vou contar, meu soninho vai chegar Os anjinhos vão cantar No cometa eu vou voar O sonho já vai começar Por sim, o Kami eu vou sonhar Tá na hora de cantar, a canção de Nina Fecha os olhos, deita aqui Sim, o Kami vai dormir Se o soninho demorar, eu posso chamar Carneirinhos vou contar, meu soninho vai chegar Chorações, que as queinha É importante fazer Escrita só Três, escuta, as schaut Um, já tá se vai Também Transcrição e Legendas Pedro Negri